Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, mais um vídeo e esse vídeo é um pouquinho diferente dos temas que a gente vem falando aqui mais especificamente sobre mini índice, mini dólar que são os ativos que a gente mais acompanha aqui, principalmente no day trade e eu decidi fazer esse vídeo pessoal devido a grande quantidade de pessoas que me solicitaram, porque eu havia dito lá no Instagram que estava começando a investir meu capital em dólar por conta do cenário externo, enfim, pós-eleição e aí eu decidi fazer esse vídeo aqui como um guia para vocês, explicar um pouco mais para que vocês não fiquem tão perdidos e se vocês gostarem eu posso eventualmente, futuramente trazer mais vídeos sobre esse tema aqui Então o tema desse vídeo é sobre a proteção do seu capital e sobre novas formas de investimento que vai te dolarizar, que vai tirar o seu dinheiro do Brasil e vai dolarizar, proteger você em dólar Por que isso? Por que você está querendo dolarizar o seu capital? Bom, vamos lá. Diante do cenário que a gente está vivendo aqui, que a gente teve agora novamente a esquerda, voltando ao poder, o governo Lula, do PT existem muitas incertezas acerca deste governo a começar que não se sabe até o presente momento quem irá fazer frente ao Ministério da Economia Tudo ainda é expectativas Foi ali chamado o Meirelles, mas aí ele já veio com imposições Ah, eu só aceito se você deixar eu escolher o presidente da Caixa presidente do Banco Brasil E isso, pessoal, causa incerteza no mercado e nós não sabemos como pode ser essa nova gestão Nós já tivemos aí um histórico anterior desse governo que não foi muito legal para o Brasil E naquela época, inclusive a maioria aqui, eu sou jovem, eu tenho 25 anos e na época mesmo de PT a gente era novo Então eu ainda não tinha investimentos Eu não fazia investimentos nessa magnitude Eu ainda não tinha um bom capital para me preocupar E hoje sim, hoje eu já me preocupo com o que vai acontecer se o país vai bem, se ele vai mal E assim, pessoal, eu torço para que tudo dê certo para que o Lula faça um excelente governo mas eu estou me precavendo Da forma que eu me precavi foi tirando o meu capital ou parte do meu capital do Brasil e começando a dolarizar ele E aí, esse vídeo vem para ensinar vocês algumas maneiras de vocês fazerem isso porque muitas pessoas não sabem Primeira forma, pessoal que, digamos assim, é a mais, acho que simples seria comprar o papel moeda mesmo que não é nem investimento seria você ir lá numa casa de câmbio e aí da sua cidade qualquer e começar a comprar dólar em papel mesmo em notas e deixar guardado só que isso não é um investimento porque ele não vai te retornar nada você simplesmente ficaria protegido contra a oscilação do real tipo assim, daqui a pouco se o real viesse a cair muito frente ao dólar você pelo menos ficaria travado ali na cotação do dólar mas isso não é um investimento e aí eu vim para trazer as formas de investimento para vocês mostrar o que eu acho interessante e o que é simples de vocês fazerem a primeira forma aqui, pessoal que eu vou passar para vocês é, vou até mostrar aqui o SBT que é o Tether basicamente, pessoal o Tether, ele é a criptomoeda em dólar então, quando a gente opera criptomoedas quem opera aqui provavelmente quando está fora de posição a pessoa ela deixa o seu capital no SBT é a reserva para não ficar sofrendo as oscilações do preço ali daquela criptomoeda e quando ela quer comprar ela vai lá vende o SBT e compra a moeda que ela quer então, uma forma bem fácil e bem simples é você ter em carteira o SBT e para isso eu estou aqui no site da Binance é uma dos maiores corretores eu não tenho parceria com nenhuma corretora não tenho parceria com nada, pessoal então, assim se vocês quiserem criar conta na corretora XY o que eu estou mostrando aqui é somente as corretoras que tem o ativo porque eu vou mostrar outra daqui a pouco e aí você escolha a que você quer então, eu não tenho parceria nenhuma com corretora então, o SBT que seria o Tether é uma forma de você se dolarizar em criptomoeda agora, vamos para uma parte um pouco mais específica nós temos, pessoal as ETFs as ETFs elas são semelhantes a fundos de investimento primeiro, eu vou explicar para vocês o que é um fundo de investimento um fundo de investimento pessoal é um local onde você coloca o seu dinheiro e a pessoa que administra este fundo o trader os traders que cuidam deste fundo eles vão pegar o seu dinheiro e eles vão alocar aonde eles acham mais interessante de acordo com a proposta daquele fundo exemplo é um fundo sei lá de loja de varejo um exemplo então, eles vão alocar em loja de varejo é um fundo do do ramo de construção então, eles vão alocar empresas do ramo de construção só para vocês entenderem então, o fundo ele é um local onde você pega o seu capital deposita ali e você dá autoridade àquela pessoa gestora do fundo pegar o seu dinheiro e investir em outros lugares você consegue investir em fundos de investimento mas eu não creio que seja a melhor ideia pensando em se dolarizar uma ideia mais interessante seria pessoal o que eu chamo ou o que é conhecido de ETF vocês provavelmente já devem ter visto esse nome por aí e eu expliquei o lance do fundo para vocês entenderem porque as ETFs elas são semelhantes aos fundos de investimento só que elas têm um foco um pouco diferente elas têm foco de acompanhar e replicar algum índice econômico então, por exemplo você vai escolher uma ETF que ela vai acompanhar a valorização do dólar indiretamente com o S&P então, você vai investir ali em uma ETF que acompanhe o índice S&P à medida que o índice sobe esse ETF ele tende a se valorizar e você consegue o bom disso pessoal da ETF é que você tem acesso a algumas aqui do Brasil mesmo e você pode negociá-las vou dar um exemplo o IVVB11 é uma ETF que acompanha pessoal o S&P500 então, aqui você não precisaria nem mesmo ter conta fora assim para você poder dolarizar o seu capital porque à medida que você investe aqui nessa ETF essa ETF ela vai seguir a valorização do S&P indiretamente em relação ao dólar então, você já se expôs aqui a um mercado global vamos dizer assim por mais que você esteja investindo em real mas a valorização ela vai acompanhar o dólar e no caso o S&P nós temos por exemplo outro fundo Hash11 este fundo aqui pessoal essa ETF ela acompanha Nasdaq então você vai estar exposto a valorização do dólar indiretamente com a Nasdaq tem outro aqui Gold11 por exemplo esse aqui pessoal pelo nome você já deve ter visto já acompanha o ouro que também é uma forma de você diversificar o seu patrimônio se expondo digamos assim o ouro é uma das reservas de emergência que sempre foi usada no mundo então aqui é uma maneira fácil tranquila para que você consiga se dolarizar porque todas essas ETFs que eu citei para vocês vocês vão automaticamente estar expostos em dólar no mercado global e aí pessoal a gente tem também agora passando para um nível um pouquinho mais aprofundado o lance de você ter uma conta numa corretora americana e aqui eu mostro para vocês por exemplo Active Trades e eu vou explicar não tem parceria com essa corretora não tem nenhum link para poder ganhar nada só que essa corretora aqui pessoal você consegue inclusive tem várias outras você consegue abrir sua conta e você tem acesso a vários na verdade eu acho que todas as ações do mercado americano e é uma digamos assim um investimento muito interessante porque à medida que o real cai o dólar tende a se fortificar e as empresas também tendem a crescer então por exemplo Apple sei lá Microsoft Google então assim você consegue através de uma conta numa corretora legal também comprar determinadas ações que vocês achem interessante inclusive até tem aqui ativos financeiros do mundo todo Apple Google Microsoft Amazon BMW Tesla então se você achasse aqui negociar índices matérias-primas como café soja cobre além de derivativos de ações e ETF ou seja você também consegue negociar as ETFs que eu mostrei para vocês das maiores empresas do mundo como Google BMW Netflix enfim então essa última no caso das ações já é algo um pouco mais digamos assim avançado por que eu digo isso pessoal? porque aí vocês precisam ter conhecimento daquela ação específica que você vai comprar por exemplo não é somente chegar aqui exemplo eu abri aqui o gráfico da Apple vou comprar Apple aqui no preço que está não a gente precisa ver os fundamentos da empresa se ela está legal como é que está o fluxo de caixa endividamento enfim coisas básicas e uma das empresas que sente muito esse governo de esquerda o governo do PT são as estatais e principalmente a Petro veja como a Petro já caiu 26% praticamente desde aí da divulgação dos resultados das eleições por que? porque Petro historicamente sofreu muito com a corrupção do governo anterior muitos escândalos a empresa totalmente endividada cheia de falhas pessoas ali os presidentes os executivos à frente da empresa sendo presos então usualmente os investidores que investem em Petrobras não sentem confiança com esse governo do Lula porque já não tiveram boa experiência e a gente sabe que Petrobras dá um grande peso aqui para o nosso índice Petrobras e Vale então se a gente vê que eles não tem força provavelmente puxa o nosso índice também isso tudo são coisas a se avaliar contudo isso que eu estou falando para vocês pessoal eu particularmente decidi pegar meu capital o que eu fiz agora eu vou falar para vocês o que eu Arthur fiz parte desse dinheiro deixei em criptomoeda eu nunca coloco tudo num lugar só o SDT parte deste dinheiro eu comecei a comprar ações lá fora criei conta numa corretora estou comprando ações certo e pequena parte desse dinheiro eu coloquei em ETF por que pequena parte porque eu particularmente prefiro ter controle sobre onde eu estou investindo onde eu estou fazendo meus aportes enfim porque o meu foco assim pessoal não é tipo eu quero fazer eu quero rentabilizar muito bem o meu capital não a ideia é só me expor a dólar entende porque só da gente estar exposto ao dólar a gente já está protegido a gente vê por exemplo que o real atualmente ele é a moeda que menos tem se desvalorizado frente ao dólar então isso é algo positivo as outras moedas mundo afora elas estavam todas em queda a gente tira como base por exemplo o nosso dólar pessoal desde aí do resultado das eleições que foi aqui no dia 1 o mercado ele vem caindo a gente vê aí no dia 31 quer dizer a gente estava trabalhando na casa dos 5 e 40 5 e 43 5 e 44 na verdade hoje a gente está na casa dos 5 reais praticamente então assim caiu bastante isso é algo positivo mas ainda não temos o governo atuando ainda a gente ainda não tem o presidente à frente do país tomando suas decisões mas já tem coisa vindo por aí que é bem complicada para a gente primeiro está querendo já aumento do teto gasto do teto de gasto do Brasil isso aí é muito negativo para a gente isso aí afasta investidor porque risco do país quebrar então ele já pediu uma emenda para poder alterar isso aí então são coisas que a gente vê que pode ser que dê ruim mas se der ruim você está protegido mal isso aqui que eu estou passando para vocês mal não vai fazer de jeito nenhum então fica aí para vocês que me perguntaram me pediram ali no Instagram quando eu falei que ia fazer está aí esse vídeo façam da forma que vocês acharem melhor passei várias opções aí e aí vocês de acordo com o capital que vocês têm e aquilo que vocês preferem fazer vocês vão lá e começam também a fazer esse tipo de aporte fechou pessoal então é isso espero que eu tenha sido claro deixa o like deixa o seu comentário é muito importante se inscreve aí no canal e também meu Instagram aí me acompanha lá e o meu curso link está na descrição se você quer aprender a operar se você não quer ficar preso a depender só do seu emprego se você quer ter uma renda extra aí também e é possível fazer renda extra com o mercado estou aqui à disposição também fechou estamos juntos pessoal um abraço e valeu